Alô pessoal, estamos aqui de volta e dessa vez nós vamos falar sobre satélite. Como um rádio HT pode captar imagens de satélites, é isso mesmo, imagem, tá? Basicamente, nós vamos precisar de dois programas, tá ok? Um serve para monitorar, ok, quando o satélite está passando naquela zona que você pode captar a transmissão, tá certo? E outro programa para que você possa converter os sinais que são enviados do satélite para o seu HT em imagem, tá? Então é basicamente isso que acontece. Neste primeiro programa, você vai ver o satélite, a órbita do satélite, né? Aonde ele está passando. Quando ele chegar naquela área que você consegue captar, você já liga o seu HT, seu rádio, enfim, o que você tiver em mãos, tá? Se for rádio base, se for HT, e aí você vai começar a receber o sinal. Então, um outro programa, ele vai decodificando esse sinal, tá certo? E vai transformando em uma imagem. Então, é isso aí. Com o HT, você consegue captar imagens de satélites, tá certo? Então, fica aí a dica para vocês. Espero que vocês tenham gostado. E valeu! E valeu!